E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, estamos aqui no UFC 24, aqui no Ultimate Team. E para quem está jogando aqui, pessoal, já na temporada 7, Festival de Futebol, e já chegou no nível 29, temos aqui direito então ao Bernardo Silva, cartinha que pode upar, tá? Que é o caminho até a glória UEFA Euro do Bernardo Silva, tá gente? Então, como a gente foi fazendo esse objetivo, temos direito aqui a essa cartinha, beleza? Então vamos pegar ela, tá gente? Aqui já no nível 29, tá? Por isso que é importante fazer todos os objetivos que aí tiver disponível, tá? Então vamos lá receber a cartinha aqui do Bernardo Silva, vamos lá! Então vamos lá! E é isso aí pessoal, cartinha essa aqui, muito, muito top, tá gente? Vale muito a pena você estar pegando essa cartinha aqui, tá? Está atingindo aqui o nível, esse nível, né? O nível 29 aí, tá? Então vale bastante a pena para que você venha pegar as melhores cartinhas aqui na temporada, tá? Lembrando aí que para essa cartinha o melhor, o pessoal está utilizando, pedindo para utilizar o ânculo, mas dá para usar também o caçador nele, você pode usar também o falcão, né? Vai ficar muito top, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas características dessa cartinha do Bernardo, tá gente? Vamos dar uma olhada nela, esse jogador está muito top, né? Alto a portar, que é alta para defesa aí, finta 4, perna 1 em 5, né? Ele que pode ser usado como MEI, MD, MC ou ponta direita aí, tá gente? É, jogador que tem um link muito bom, né? Tem um link do City, joga na Premier League, português aí também. É, ritmo espetacular, 94, muito boa, finalização top, 94 ali, tá muito bom. Passe dele tá muito bom, tá? Menos a cobrança de falta, mas o resto tá tudo muito excelente ali. Condução muito top, tá tudo acima de 90 ali, top demais, hein? É, defesa ali, 87, bacana. E físico, é, 86, com fôlego muito alto, 99. Então, lembrando que essa carta, pessoal, ele, a partir do dia 14, né? Se a seleção de Portugal vencer um jogo, né? Ele ganharia um a mais de overall. Se a seleção vencer três partidas da Euro, ganha mais um estilo de jogo, é, mais, tá? Se a seleção vence as quartas de finais, vai melhorar mais um de overall. Se a seleção de Portugal vencer a semifinal, aí vai ganhar um a mais de overall e mais 5, 5. Vai ficar 5 de perna, 1 e 5 de chute aí. É, quer dizer, 5 de drible, né? Ou de skill move aí. É, se a seleção vencer a final, que já é mais difícil, vai melhorar mais um ali ao de overall. Ou seja, vai ficar top demais, tá? Então, vale bastante a pena você chegar aqui nesse nível, tá, gente? Beleza? E que tem também, essa cara, tem passe direto, tem no estilo de jogo mais, né? Passe guiado, passe longo, tic-tac, tem aqui antecipação também, né? Muito bom na parte da defesa. Controle de bola, tem técnica, tem veloz, tem firula. Na parte do físico, ele tem incansável, ou seja, ele não cansa, tá? Joga o primeiro e o segundo tempo tranquilo. E tem um trivela aí também. Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!